Olha, mês novo, semana nova e é claro que nesta segunda-feira tem oportunidade de trabalho. Vamos conferir as vagas da semana com o Vivian... Ah, Mirian tá de férias, né? Ah, então é a Viviane Souza que assume o posto. Bom dia, Viviane. Oi, Bruno. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, em especial aqueles que estão procurando uma vaga de emprego. A Funtrab está disponibilizando 4.592 vagas para todo o estado. Dessas, 1.849 são aqui para a capital. E as ocupações são de açougueiro, açougueiro desossador, adesivador, administrador de contadorias e registros fiscais, advogado previdenciário, agente de pátio, agente de vendas de serviço e muitas outras vagas, viu, Bruno? E quem quiser concorrer a elas, basta comparecer lá na Funtrab com RG, CPF e carteira de trabalho. Volto com você aí nos estúdios. Beleza, Viviane. Obrigado pelas informações importantes aí para quem está nos acompanhando, quem busca uma oportunidade de trabalho. São mais de 1.849 vagas só na capital e no interior do estado aí, em vários outros municípios. Boa sorte para você que está procurando mais uma vaga de trabalho, uma oportunidade que Deus te abençoe para que você consiga alcançar o seu objetivo. E aí Boa sorte para você que está procurando mais uma vaga de trabalho.